Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Edilandrade. Começo o vídeo aqui agradecendo aos nossos praticamente 8 mil inscritos, eu tô vendo aqui, tô olhando aqui pelo telefone, nesse instante nós temos 7.999 inscritos. Então assim, sou grato demais à confiança de cada um de vocês que clicou e se inscreveu no canal Edilandrade pra acompanhar algum dos conteúdos. Aproveito ainda, não abusando da confiança de vocês, mas aproveito pra pedir que se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, se você é um, se tá dentro dessa porcentagem aqui, colabora com a gente aí, clica lá, se inscreve, é custo zero pra você, já pra gente significa muito. Basta dizer aqui que olha, 80% praticamente de quem acompanha o conteúdo do canal é não inscrito. Então assim, o conteúdo ele é disponível pra todos, mas é claro que se você tá inscrito, comentando, cobrando, ajudando, fica mais prazeroso pra gente gerar conteúdo, né? E aqui no canal você vai encontrar conteúdo diversos, mas eu gosto mais de tratar de rodovias, de viagem, né? Mas eu acabo registrando por onde eu passo, eu faço algum tipo de registro, assim, rodando por Brasília, de vez em quando eu tô colocando um videozinho curto aí, rodando, rodando por Brasília, né? Então tem, assim, tem registro em vários pontos de Brasília, em várias situações, né? Mas vamos lá, pessoal, o vídeo dessa noite, a gente vai falar da rota aqui descendo pra Salvador, mas descendo ali pra via que dá acesso a Salvador e desce pra Aracaju, Feira Maceió, desce pro litoral ali, né? Então eu vou tratar essa rota aqui como Posto Rosário, Feira de Santana, já que é um trajeto praticamente obrigatório você percorrer ele, né? Pra não ficar muito longo e ficar mais fácil a compreensão, nós vamos tratar esse trajeto como Posto Rosário, a Feira de Santana. Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Muita gente tem me pedido rota pra Salvador, e muitos têm dado o feedback lá, têm dado o retorno, falam, poxa Edilson, você me sugeriu rodar lá por Barra, xique-xique, mas eu vendo aqui, eu vi que tem outras alternativas, como descer por Seabra e Itaberaba, e então eu vi por Bom Jesus da Lapa, Brumado, e de fato há essas possibilidades. Eu não recomendo, eu não estava recomendando essas outras opções, pelo seguinte, a rota padrão ali por Seabra e Itaberaba eu ainda não recomendo, porque a pista tá sim, trafegável, de ponta a ponta, de barreiras até Paraguaçu, você pode ir de boa, mas tem muito remendo, muita carreta, muitas subidas e muitas descidas, tem serras, né? Então é um fator a se considerar. A outra opção, que é aqui por Brumado, nesses últimos tempos, estava muito ruim o trecho aqui por Sussuarana, Maracás, estava muito ruim, né? E a outra opção seria essa aqui, ó, passando pelo posto Carne Assada, subindo pra Morro do Chapéu. Vamos falar um pouquinho de cada uma. Essa rota aqui, a que sai aqui, vamos lá, Rosário, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, Brumado, e desce pra Sussuarana, né? Essa opção aqui, ela originalmente, se você quisesse fazer até dias atrás, você teria que descer pra cá, pra Vitória da Conquista, ó. De Brumado você teria que descer pra cá, pra Vitória da Conquista. Aí daqui de Vitória da Conquista pra Feira de Santana, que é onde você vai pegar a 324 descendo pra Salvador, são em torno de 400 quilômetros na 116, e essa rodovia é muito pesada, sobretudo no fim do ano. Então, assim, eu não recomendo você descer pra lá, pra rodar muito na 116 aqui, porque você vai ter dor de cabeça, você tá viajando com sua família aí, às vezes uma única vez ao ano, procure sossego, procure tranquilidade. Essa rota aqui, ó, ela conta com a distância aproximada de 1.012 quilômetros, do Posto Rosário à Feira de Santana. Vamos pra outra rota. Essa rota aqui é a segunda possibilidade, que inclusive se tornou viável recentemente, que é entrando aqui no Posto Carne Assada, passando por Moulugu do Morro, Cafarnaum, e vai sair lá na BA052, já pertinho de Morro do Chapéu, que é a mesma rota que quem faz por barra, quem faz por barra, vem por aqui, ó, barra, chique, chique, pega a BA052, sai nesse mesmo entroncamento aqui. Essa via ficou, essa opção ficou viável, agora recente, com a conclusão desse trecho da 122 aqui. Então, se você quer conhecer, ou quer experimentar, quer conhecer, ou quer matar a saudade, muita gente já rodava por aqui antes, né? É uma opção. Aí, pra fazer essa opção aqui, eu recomendaria que você fizesse Correntina, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, depois você sobe aqui por Paratinga, e vai sair lá em Botirama. De Botirama, você pega pra Seabra, passa a Seabra, né? Aí, logo, um pouco mais à frente, no Posto Carne Assada, que é um lugar bem emblemático pra quem roda na 242, todo mundo conhece. Lá você entra pra BR-122, né? E aí, vai passar aqui pro Cafarna 1 e vai te levar até pertinho de Morro do Chapéu. Essa opção, atualmente, é viável também. Ela tem uma distância aproximada, de 1.135 quilômetros. Essa primeira, 1.102, essa opção, 1.135. E agora, vamos pra opção que eu recomendo. A opção que eu mais recomendo nas minhas, pessoal que me pede orientação, é essa aqui. Eu já abro dizendo que é a distância mais longa, 1.172. Então, ó, 172, 135, e 0.12. Então, tem uma distância considerável. Essa rota aqui, que é a mais longa, ela é Posto Rosário, Santa Maria da Vitória, né? Correntina, Santa Maria da Vitória. Aí, sobe aqui por Santana, Serra Dourada, e vai sair no Posto Javi, que é no cruzamento com a 242. Pra cá, está Barreiras, Cristópolis, Barreiras. E pra cá, a direita, nessa posição, à esquerda, está Barreiras. E à direita, está Salvador e Botirama, né? A primeira cidade é Ibotirama. Você desce um pouco aqui, e já a 15, 20 quilômetros de Botirama, você vai pegar aqui, a BA161. E aqui você vai subir, você vai passar, essa pista aqui é toda boa, viu? Toda boa, é um tiradão, mas é uma pista boa. Pouquíssima estrutura nela, mas a partir de Barreiras, você já começa a ter estrutura. Então, aqui em Barreiras, você cruza a ponte sobre o Rio São Francisco. Até então, isso aqui era balsa, até há uns 3 anos e meio, 4 anos atrás, mas agora está uma obra fantástica. Galera, vamos dar uma olhadinha aqui. Aliás, vamos ver se passa aqui, né? Aí, olha isso aqui. Top, né? Até algum tempo atrás, era balsa, né? Hoje já está atualizadinho, desse jeito aqui. Então, você cruza aqui, aí você roda mais um pouco, vai chegar em chique-chique. Chique-chique, pessoal, tem a curiosidade, que eu sempre falo para o pessoal, nas rotas eu destaco isso aqui, ó, você só vai na cidade se você quiser. Se a sua intenção é seguir direto, não precisa, tem esse anel viário aqui, ó. Então, se você bota no seu GPS que vai para chique-chique, ele não vai te mandar entrar por aqui. Por isso que eu alerto para o pessoal, quando você avistar a cidade que você lançou no seu GPS, você já lança a próxima. Então, se você lançou, saiu de Barreira e lançou chique-chique, quando você chegar aqui avistando chique-chique, já muda e lança, e descer. Porque aí, na hora, o GPS vai te mandar fazer essa curva e vir para cá. Se você não fizer isso, somente quando estiver aqui dentro, é que você vai perceber que não precisava entrar na cidade, né? Mas é claro, se quiser entrar, pode sim entrar, mas às vezes a pessoa está com pressa, né? Aí, a partir daqui, você vai pegar a BA052, pessoal. Essa rodovia é privatizada, viu? Ela é privatizada até o cruzamento com a 116, até aqui, passando por Ipirá, até aqui, até aqui. Então, é uma tirada boa, viu? Eu acho que passa dos 400 km, pista boa, sinalizada, top demais. Então, por que eu recomendo vir por aqui? Em nome da segurança, pessoal, você vai pegar a trânsito, um pouco mais de fluxo, somente, somente daqui, de Jacobina para frente. Aliás, Jacobina, você nem passa Jacobina, morro do chapéu para frente. Mas nem isso pega, nem isso pega, porque eu rodei, já rodei até morro do chapéu, você não pega, são pouquíssimos os caminhões. Pensa assim, uma matemática grosseira, para cada um caminhão que você encontrar nessa rota, nessa aqui da 242, se você seguir por Seabra e Botirama, e Botirama, Seabra e Taberaba, para cada um que você encontra nessa rota aqui por Irecê, aqui você vai encontrar oito. Para cada um que você encontra naquela primeira opção, se você seguir aqui por Brumado, até Brumado, por aqui é sossegado. Agora, quando você cair na 116, aqui na região de Milagres, que está bem aqui, bem aqui, é onde você deixa a BA026 para pegar a 116, daqui para frente é coisa pesada. Então assim, você quer uma viagem sossegada, tranquilo, cara, BA052. Semana passada, tem uma colega, eu troquei pelo menos 30 mensagens, 26 mensagens para ela, para ser preciso. Viajando com a família, excessivamente preocupada, porque assim, quando você vai viajar, o cuidado tem que existir, mas se você ficar bitolado demais, com dúvida, cara, onde é que eu vou usar o banheiro? Onde é que eu vou encontrar água na estrada? E se eu precisar fazer um lanche, onde é que eu vou achar uma lanchonete? Olha, se você ficar detalhando tanta coisa, você vai sair de casa muito tenso, e a viagem não vai ser aquilo que você quer. E essa menina que pediu ajuda, eu percebi que ela era muito preocupada. Eu fui ao longo da conversa, tentando desconstruir essa preocupação excessiva dela, porque assim, o cuidado, ele precisa existir, mas se ele for excessivo, ele lhe trava, ele não vai lhe deixar curtir a viagem. E ela estava com essa. Então, sentando, assim, a gente trocou muitas mensagens, eu orientei tudo direitinho, e ela resolveu vir por Maracás, Brumado, Maracás. E aí, o que aconteceu? É uma opção viável, né? Inclusive, tem um colega que passou essas informações esses dias, ele mora em Caetité, Caetité, e faz sempre isso aqui. Ele falou, nesse instante, está transitável, dá para rodar tranquilo. Mas a gente sabe que o cenário muda rápido, né? E ela foi, atrasou um bocado a viagem dela, porque eu acho que ela anda bem devagar, bem prudente, ela com o marido, com a família, andava com dois filhos. Eu sei que quando deu no domingo à tarde, semana, domingo à tarde, ela me mandou uma mensagem dizendo que estava na 116, a mais de 100 quilômetros, acho que estava a mais de, em torno de 100 quilômetros, Feira de Santana, acho que era isso, mais ou menos, e a mais de duas horas presa na 116, pessoal. Então, assim, ainda relatou buracos na 026, eu imagino que seja nessa região aqui, próxima aqui, na região de Planaltino, por aqui, para sair aqui na 116. A rodovia 116, pessoal, basta saber que ela colhe todo o fluxo do sudeste e traz para cá. Então, não é uma rodovia leve, não é uma rodovia tranquila. Então, assim, só rode por aqui se foi inevitável. Foi inevitável. e a programação dela era chegar boquinha da noite em Salvador. Isso era quatro e meia da tarde, ela estava presa aqui, não tinha chegado nem no Paraguaçu ainda. Então, assim, foi uma viagem frustrada. Mas foi frustrada por quê? Porque eu acho que ela não, ela meio que desconsiderou o que eu falei e foi seguindo meio que o instinto e aí deu no que deu, né? Eu falei, olha, então, assim, eu sinto muito que tem acontecido isso e vamos pensar com carinho na volta. Esfria a cabeça, aproveita o seu destino final lá, esfria a cabeça e pensa com carinho na logística da volta, né? Então, é assim, você vai falar, poxa, Edir, mas são, olha a diferença, 1.012 para 1.172, né? É 160 quilômetros, né? É uma diferença considerável. Mas arredondando aqui, porque tem uns marcadores que ele te leva para dentro da cidade. Então, ele vai dar aqui em torno de 150 quilômetros. Cara, 150 quilômetros de estrada boa é nada. Você pegar 150 quilômetros na estrada onde o asfalto é bom, não tem caminhão, cara, você desenrola isso em dois tempos. Aí você viaja uma vez no ano com sua família para se expor por causa de qual é, o que que faz você pegar a estrada mais curta? É a economia de tempo ou é a economia de combustível ou os dois? Eu me atrevo a lhe dizer que se você pegar duas, três horas travado numa rodovia pesada, você vai gastar mais combustível do que se rodar os 170 quilômetros numa estrada boa. Então, nem se compara a tranquilidade, o sossego de rodar numa rodovia com asfalto boa que não tem caminhão do que rodar numa rodovia pesada onde tem muitos caminhões você precisa estar brigando com eles. Por falar em combustível, pessoal, lembrei um detalhe agora, combustível no Posto Rosário essa semana está 6,09 6,10 e na saída de Alvorada do Norte 5,49 5,50 então fica a dica aí, vai descer para ali, completa o tanque em Alvorada do Norte Simolândia por ali ali está bem mais barato se o café foi inevitável tomar café no Posto Rosário para lá só para lanchar mas o abastecimento eu recomendo que faça na região de Alvorada do Norte passou por ali pegou gasolina 5,50 5,60 cara, completa o tanque não espera chegar no Rosário não que o Rosário está abusando da confiança da gente explorando a gente na questão de abastecimento mas beleza tem um canal galera que tem muita informação bacana canal do nosso amigo Cleito Cleito na BR ele é um camarada top é daqui de Brasília ele conhece muito bem a região ali de Alvorada ali de Bom Jesus da Lapa por ali quase sempre ele tem informação atualizada no canal então fica a dica aí se você quiser completar essas informações que eu estou passando aqui acessa o canal do Cleito aí e dá uma olhada lá que ele está sempre trazendo informação interessante beleza e se você vai pegar a estrada e não sabe montar o seu roteiro está na dúvida de por onde ir qual a melhor opção quer ir pelo caminho mais curto ou quer ir pelo caminho mais seguro troca uma ideia comigo no edilio.andrade arroba gmail ponto com que eu te ajudo nisso aí então é deixa eu aqui ó edilio.andrade arroba gmail ponto com esse aqui é meu Instagram mas eu não interajo muito no Instagram não não sou muito de mexer no Instagram não eu monitoro mais o YouTube então é muito mais fácil eu responder um comentário seu num vídeo do YouTube do que responder um chamado seu no Instagram mas eu também olho lá pelo menos uma vez por semana uma vez a cada dois dias eu olho no Instagram então se você vai viajar para o Nordeste para alguma capital litoral e não sabe montar a sua rota até para o sertão para o interior também pode me chamar no edilio.andrade arroba gmail ponto com que eu te ajudo com isso trazendo esse tipo de informação aqui ó de onde você está para onde você vai e qual a distância que você vai percorrer e que tipo de estrutura você vai encontrar lá lá é bom para quê? lá é bom para abastecer para dormir para comer então essas informações todas eu disponibilizo para você né então você vai viajar não sai de casa na dúvida não me chama no e-mail que a gente começa a bater um papo por lá e certamente a gente vai pensar juntos no melhor no melhor trajeto para você fazer uma viagem mais tranquila e mais segura possível né essa rota aqui por exemplo acho que ela é Natal né é Natal Brasília Natal tá limpo ainda mas ela é Brasília Natal e aí ó é interessante você conversar com quem conhece o trecho porque é o seguinte se você sair daqui no escuro sem uma informação como essa aqui por exemplo que é a região ali de Petrolina para frente mas nem tanto Petrolina é mais aqui de Orocó de Cabrobó até a região de Serra Talhada mas o eixo mesmo é de vamos dizer de Cabrobó até Salgueiro passando por onde passando pelo Trevo do Ibor então esse trecho aqui ele merece cuidado atenção com cuidado e atenção você passa que é uma beleza se você não sabe disso e cruza lá na região essa região à noite na madrugada você pode ter problema e pode ser o diferencial entre uma viagem tranquila e uma viagem não bem sucedida é sair de casa munido de informação e é isso que eu tento trazer para você no material que eu envio beleza coisas assim como Campina Grande pegar o anel viário é deixa eu ver aqui Certânia Certânia tem anel viário também então assim são informações básicas que às vezes se você não sai com ela você acaba se atrapalhando um pouco trecho em buraco a gente mapeia e a gente sabe que tem muita obra na rodovia hoje nessa rota descendo aqui para João Pessoa Natal muitas obras mesmo que na região de chegando em Correntina por ali região de Barra Barra tem muito quebra-mola lá depois alguns sem sinalização muitos animais na estrada na região de Barra lá na região de Cabrobó também tem muitos animais na estrada então são informações que eu coloco no papel e se você imprime uma folha dessa e deixa ali no painel do seu carro você viaja tranquilo com a ajuda do copiloto ali em tempo real você tem a informação de onde você está a distância para a próxima cidade e o tipo de estrutura que você vai encontrar lá então o GPS ali vira uma ferramenta de auxílio você não fica mais 100% dependente de GPS então era isso que eu tinha essa ideia que eu tinha para trocar com vocês se forem viajar pegar a estrada está na dúvida chama no edilio.andrade arroba gmail ponto com que eu ajudo posso contribuir para uma viagem mais tranquila de vocês beleza forte abraço muito obrigado uma boa viagem boas festas aí para vocês boa semana para nós tamo junto e aí